Economizar energia, bom para o bolso e para o meio ambiente. Para ajudar nessa economia aqui no Brasil, as lâmpadas incandescentes, que tem consumo maior, não vão mais ser vendidas a partir do dia 30 deste mês. Na casa do Ganem, quem cuida da conta de luz é a Marina. Ela propôs um desafio para os pais. Tudo que conseguisse economizar de energia na conta, iria ganhar de volta em dinheiro. No último mês já ganhou 60 reais que foram direto para o cofrinho. A professora que teve a ideia lá da escola, porque a gente estava fazendo um registro e ela teve essa ideia de economizar. Porque para ajudar mais é abaixar a conta de luz e dá para economizar mais dinheiro. Se for colocar na ponta do lápis, dá uns 20 e poucos por cento de um mês por outro. É uma economia boa. Aqui na casa da Marina não tem desperdício de energia. Ela cuida para a televisão não ficar ligada se não tiver ninguém assistindo, para o irmãozinho não ficar tempo demais brincando no banho, apaga as luzes se não tiver ninguém no quarto e, principalmente, todas as lâmpadas incandescentes foram trocadas por fluorescentes, que são mais econômicas. Para ajudar na economia, as luzes incandescentes vão deixar de ser vendidas em todo o Brasil a partir do dia 30 de junho. A ideia é aumentar a participação de modelos de lâmpadas que sejam mais eficientes do ponto de vista energético. Uma medida como essa, de restringir o uso das lâmpadas incandescentes, ela traz retorno em qualquer setor da economia brasileira. Então, nossas estimativas se dão conta de que até 2030, 14 terawatt-hora serão economizados com a redução, com a substituição das lâmpadas incandescentes em prol das fluorescentes compactas ou do tipo LED. As lâmpadas fluorescentes, como essa, economizam 75% de energia em comparação com uma incandescente com a mesma luminosidade, como esta aqui. Se for uma lâmpada de LED, a economia é ainda maior, de 85%. Segundo a ONU, deixar de utilizar as lâmpadas incandescentes ajuda a economizar 5% de toda a energia elétrica utilizada no mundo. Sebastião trabalha no ramo da iluminação há 20 anos e percebeu que os consumidores já vêm mudando suas preferências. Hoje o faturamento nosso é 95% de lâmpadas com tecnologia LED. As lâmpadas incandescentes praticamente ninguém utiliza mais. A questão de custo-benefício, a gente pagar um pouco mais caro na lâmpada LED, mas ter uma economia, um benefício na conta. No final do mês a gente vai ver e vai saber reconhecer isso.